Olá meninas e meninos, hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo, o vídeo de hoje é Mostrando a nova casinha do Shopping, porque eu já tinha feito uma mostração da casinha do Shopping Mas agora eu fiz outra, vamos lá? Tem esse negocinho aqui, que é da casinha da... é da coisinha da Moranguinho Da amiga da Moranguinho que daí é a casinha Que veio do McDonald's Que daí tem... que vinha a bonequinha pra colocar ali, pra levar a bolsinha, de bolsinha Daí vinha ela penduradinha Daí tem essas amorinhas Daí eles atendem e viram assim, né, pra ver Vamos pra cozinha Daí tem essas... Daí tem essas lindas sacolinhas de Shopping que eu fiz em judi, balcãozinho pra eles comerem Daí eles vão lá, comem a comidinha Tem esse pratinho aqui, né, fofinho da Barbie Daí tem essa parte do óculos da Ever After High A cachorra da minha avó roeu, né, mas não tem problema Eu falei problema? Problema Não, foi problema, mas... Problema É... tem essa sacolinha roxa do Shopkins que eu finjo que é o fogão Tem essa cestinha, fofinha Segura Que vem com a bicicleta do Shopkins Que a bicicleta... Meu Deus do céu, que a bicicleta do Shopkins Que a bicicleta da Barbie Hum Daí veio Tem essa laranjinha Tem esse leite da Barbie Tem esse pãozinho que é da Polly E essa mini Coca-Cola Da Polly E eu deixo aqui Tem essa pia que é do banheiro da Barbie Mas eu tirei pra fazer de pia pra cozinha Daí ela passa por aqui Pra sair Vamos para a sala Tem esse tapete aqui Lindo, fofo, maravilhoso Meninas É porque... É... Gente, esperem só um pouquinho Houve imprevisto Continuando que tem esse tapetinho Fofinho que a minha avó fez Né? Aquela costura Sim Tem essa TV da Barbie Que muda de canal Tem a repórter E também tem o filme de... Amorinho Que tal que a minha Barbie E quando tá desligada Eu deixo assim Porque aqui não tem nada E aqui também não tem Tem o sofá da Barbie Que somente para os adultos E os pré-adolescentes E os adolescentes E o sofá do Kamekita Que é esse pequenininho da Polly Porque eu só dei Porque se ele pular daqui Um dia ele caiu de cara No tapete E... Então se ele cair daqui O espaço é pequenininho Daí tem essa geladeirinha Né? Fofinha Bonitinha Que a minha prima Me dá Que a minha prima Que não é a produção Deu Que eu faço de quarto Já tem um quarto em cima E um quarto embaixo Aqui são as das mais velhas Tem essa latinha Que é a... A do Shopkins Olha Que é a máquina do Shopkins Daí tem... Meu Deus Tá caindo tudo aqui Deixa eu botar pra cá Depois eu vou... Ó Tem esse... Esse cheirinho Que tá escrito Beatriz Que eu faço de cobertorzinho Que é um cheirinho De quando eu era pequena Mas ainda tem um cheirinho Cheira a produção Bom, né produção? Uhum É meu cheirinho Tem até na minha blusa Do meu uniforme Tem Essa fofura De coisa De uma bolsinha Que eu faço de puff Mas é uma cama Daí tem esse travesseirinho Que parece um bolo Que é da Barbie Eu faço de travesseirinho Mas é um travesseirinho Não é? Não trouxe Então Daí eu ponho aqui E fica assim Nossa, tá caindo tudo Não, tá produção? Uhum Daí tem Um algodão Que eu faço de travesseirinho Que eu arrumei assim Que eu ponho no bebê conforto Da Barbie Ah não Bebê Ai tá Vai continuar É um trocador de frango É Me desculpa gente Meu Deus Tá caindo tudo É É o bebê É o 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 Bebê Da Barbie Que daí Eu botei O algodão Pra fazer Descobertor E um Descobertor E depois Eu ponho aqui Um de travesseirinho Outro Descobertor Que eu vou pegar Mais algodão Daí põe aqui Né Tem A cestinha Dos shopkins Que é A coisa Da canequita O vestido Da Barbie Que eu enrolei Pra fazer Um travesseirinho Calma aí Pessoal Não reparem Esse som Aí Que tá vindo Do quarto Do irmão Delo Ó Daí tem Essa Essa Coisinha aqui Que é um cobertorzinho Que eu falo de cobertorzinho Que é um negocinho Da Coisinha Da Cleo Que Vem do McDonald's Né Daí tem Esse negocinho Que vem do Kinder Ovo Daí tem Esse negocinho Que é do Kinder Que veio Né Do Panel E eu ponho assim De cobertor Daí tem O guarda-roupa Da Barbie Daí tem Esse paninho Que é uma cama Tem Esse puff Aqui bonitinho Que é a cama Dos pais E o cobertor A toalha Que é a toalha Da Barbie A gente tá mostrando Rápido Por causa do tempo A gente não pode Ficar muito não Daí tem Esse secador Da Little A A Banheirinha Do Little 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 Pet Pet Shop E O Shampoo Da Little Pet Shop Aqui é A banheira Aqui a banheirinha Dos adultos E aqui a banheiria Do canequita Aqui a pia E o bacio Aqui E no forno É um quarto O outro E Um quarto E o outro Então foi Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Dê um gostei Se inscreve no meu canal E deixe seu comentário Tchau Tchau Até os próximos vídeos Tchau Tchau